Bom dia, queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 9 de setembro. Antes de fazer o nosso diário, gostaríamos de convidar a todos aqueles que se encontram aqui na área de São Paulo a participar da Solene Missa na Catedral da Sé, sábado às 15 horas, em ação de graça pela canonização de Santa Madre Teresa de Calcutá, uma santa muito especial para nós, muito querida para nós. Então gostaríamos de convidar a todos os que puderem fazer este esforço, a participar junto com o nosso cardeal na Catedral da Sé, às 15 horas, sábado, dia 10 de setembro. Nós também, eu e a Cacilda, estaremos lá e esperamos todos vocês. Vamos agora para o nosso diário. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Capítulo 9, versículos de 16 a 19, depois do 22b ao 27. Ai de mim, se não pregar o Evangelho! Fiz-me tudo a todos! A palavra que hoje a liturgia nos doa, traça o perfil exato do Evangelizador. Vocação Chamado Livre resposta dada de todo o coração Disponibilidade a se tornar escravo Escravo de todos Para ganhar o maior número possível para o Senhor Disciplina Discipulado Seguimento de Jesus A primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho! Se eu exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a um salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me é confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso, não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tão maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso, eu corro, mas não atua. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo, eu subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, hoje vamos refletir sobre esta leitura com a ajuda da humilhia do nosso querido Papa Francisco na JMJ que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Naquele dia, havia a mesma leitura que hoje meditamos. Diz o Papa Francisco Amando os irmãos e irmãs, queridos jovens, ide e fazei discípulos entre todas as nações. Com estas palavras, Jesus se dirige a cada um de vocês, dizendo, Foi bom participar nesta jornada mundial da juventude, vivenciar a fé junto com os jovens vindo do mundo inteiro, dos quatro cantos da terra. Mas agora você deve ir e transmitir esta experiência aos demais. Jesus te chama a ser um discípulo em missão. Hoje, à luz da palavra de Deus que acabamos de ouvir, o que nos diz o Senhor? Três palavras Ide, sem medo para servir Durante estes dias, aqui no Rio, vocês puderam fazer a bela experiência de encontrar Jesus e de encontrá-lo juntos, sentindo a alegria da fé. Mas a experiência deste encontro não pode ficar trancada na vida de vocês ou no pequeno grupo da paróquia, do movimento ou da comunidade de vocês. Seria como cortar o oxigênio a uma chama que arde. A fé é uma chama que se faz tanto mais viva, quanto mais é partilhada, transmitida, para que todos possam conhecer, amar e professar que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da história. Para onde Jesus nos manda? Não há fronteiras, não há limites. Envia-nos para todas as pessoas. O Evangelho é para todos e não apenas para alguns. Não é apenas para aqueles que parecem mais próximos a nós, mais abertos, mais acolhedores. É para todas as pessoas. Não tenha medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. Paulo exclama, Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho! Agora, este anúncio é confiado também a vocês, para que ressoe com uma força renovada. A igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem, Este é o caminho a ser percorrido por vocês. Segundo, sem medo. Alguém poderia pensar, Eu não tenho nenhuma preparação, como é que eu posso ir a não ser o Evangelho? Querido amigo, este seu temor não é muito diferente do sentimento que teve Jeremias, quando foi chamado por Deus para ser profeta. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Deus responde a vocês com as mesmas palavras dirigidas a Jeremias. Não tenhas medo, pois estou contigo para defender-te. Deus está conosco. Não tenham medo. Quando vamos anunciar Cristo, Ele mesmo vai à nossa frente e nos guia. Ao enviar os seus discípulos em missão, Jesus prometeu, Eu estou com vocês todos os dias. E isto é verdade também para nós. Jesus nunca deixa ninguém sozinho. Sempre nos acompanha. Além disso, Jesus não disse, Vai, mas, Ide. Somos enviados em grupo. Queridos jovens, Sintam a companhia de toda a igreja E também a comunhão dos santos nesta missão. Quando enfrentamos juntos os desafios, Então somos fortes. Descobrimos recursos que não sabíamos que tínhamos. Jesus não chamou os apóstolos para que vivessem isolados. Chamou-lhes para que formassem um grupo, Em comunidade. Terceiro, A última palavra é, Para servir. São Paulo, na leitura que ouvimos há pouco, Dizia, Eu me tornei escravo de todos, Afim de ganhar o maior número possível. Para anunciar Jesus, Paulo fez-se escravo de todos. Evangelizar significa testemunhar pessoalmente o amor de Deus. Significa superar os nossos egoísmos, Vencer os nossos egoísmos. Significa servir, Inclinando-nos para lavar os pés dos nossos irmãos, Tal como fez Jesus. Três palavras. Ide sem medo, Para servir. Ide sem medo, Para servir. Seguindo estas três palavras, Vocês experimentarão, Que quem evangeliza, É evangelizado. Quem transmite a alegria da fé, Recebe mais alegria. Queridos jovens, Regressando às suas casas, Não tenham medo de ser generosos com Cristo, De testemunhar o seu evangelho. Na primeira leitura, Quando Deus envia o profeta Jeremias, Lhe dá o poder de extirpar e destruir, Devastar e derrubar, Construir e plantar. E assim, E assim, E também para vocês, Levar o evangelho, E levar a força de Deus, Para extirpar e destruir o mal, E a violência. Para devastar e derrubar, As barreiras do egoísmo, Da intolerância e do ódio, Para construir um mundo novo. Queridos jovens, Jesus Cristo conta com vocês, A igreja conta com vocês, O Papa conta com vocês, Que Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Os acompanhe sempre com a sua ternura, Ide e fazeis discípulos Entre todas as nações. Amém. E agora, queridos irmãos, Vamos ler novamente, O trecho da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, Pregar o evangelho, Não é para mim motivo de glória, É antes uma necessidade para mim, Uma imposição. Ai de mim, Se eu não pregar o evangelho, Se eu exercesse a minha função de pregador, Por iniciativa própria, Eu teria direito a um salário, Mas como a iniciativa não é minha, Trata-se de um encargo que me é confiado. Em que consiste, então, Eu faço tudo para ter parte nele, Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, Mas um só ganha o prêmio. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, E eles procedem assim, Para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, A coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, Mas não atua. Eu luto, Mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo, Eu subjugo, Para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, Eu mesmo seja reprovado. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingiram. Vamos parar mais um pouquinho para nos perguntar de qual maneira concreta poderemos vivenciar o nosso propósito. Amém. Vamos proclamar a boa nova a todos. Paz e alegria a todos. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Se te Lui spegnerai, Cristo Nostro Redentor, La verdade cê em nós, fonte de eterno amor, que tu te resalerai. Há lai por todo o mundo, caia em ti e-no-no. Há lai por todo o mundo, caia em ti e conmigo, Oxim, cálalta, goingós, caia em ti e,呀. Para mí, sé por los míos Entre todas as naciones Entre todas as naciones Tu espíritu fluirá Como rio de agua viva Y toda la tierra proclamará Que Jesús es ser Señor And your spirit will flow like A river of living water All the nations strong proclaim Jesus Christ is our Lord Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Our Lord, Jesus Christ Our Lord, Jesus Christ Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Nuestro Cristo Redentor Nuestro Cristo Redentor Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus Nosso Cristo Redentor Nosso Cristo Redentor Jesus 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 Obrigado.